A relevância desses cargos, do ofício pastoral especificamente, é esse que está diante de nós. Atos 20, versículo 28. Eu costumo assinar, quando eu escrevo livros, né, então, quando alguém pede uma dedicatória, eu sempre coloco esse texto aqui. Eu escrevo uma dedicatoriazinha lá, né, Deus abençoe, boa leitura, né, coloco lá meu nome, e eu coloco Atos 20 e 28. Recentemente escrevi um livro chamado A Cabeça de São Bernardo das Correntes, e esse livro é uma ficção, e esse livro tinha por objetivo, o objetivo do livro é esse, é realçar a importância da igreja local. Mesmo com esse nome estranho, esse nome esquisito, né, mas é mostrar a relevância da igreja local, mostrando que a igreja local, mesmo com seus defeitos, mesmo com suas falhas, mesmo com seus desvios, mesmo com os problemas que ela enfrenta, ela é importante, ela expressa, ela demonstra, ela manifesta a glória imensa de Deus e a sua graça, os pastores das igrejas, no livro aparecem lá personagens, lá são os pastores, são homens com defeitos, com falhas, com problemas, muitas vezes, terríveis até, mas o texto ali vai mostrando como essas pessoas, mesmo com suas falhas, com seus problemas, eles são usados por Deus e vão caminhando, e a graça de Deus vai se manifestando através dessas pessoas. Nós temos então que resgatar a eclesiologia bíblica, e em especial, apontando para a importância de pastores. O grande problema dos dias atuais, é que nós temos pouquíssimos pastores de verdade, pouquíssimos. E quando eu me refiro a pastores de verdade, estou falando acerca de pessoas que realmente alimentam o rebanho. Pessoas que ensinam a palavra de Deus para o povo, nós temos poucos. Isso foi acabando. Nós olhamos para o universo evangélico, e vemos poucos homens de Deus se debruçando sobre o texto bíblico, e dando alimento, o pão verdadeiro da palavra de Deus para as pessoas. E por causa disso, então, a igreja tem minguado, a igreja tem rastejado pelo mundo afora. A igreja tem andado mancando, fraca, as ovelhas magras morrendo, espalhadas por aí, desesperadas procurando alimento, desesperadas procurando um pasto que as possa alimentar. E nós vemos isso por quê? Por falta de pastores, por falta de homens que pregam a palavra realmente pura, como ela é. E as ovelhas, então, estão espalhadas por aí. Eu e o pastor Thomas, que temos contato aí com as pessoas por aí afora, e que recebemos continuamente correspondências dessas pessoas, não só do Brasil, de todas as partes do Brasil, mas de fora do Brasil, também da África, da Europa e de outros lugares, escrevem para nós dizendo, olha, nós não sabemos o que fazer, nós estamos desesperados, nós não temos uma igreja para ir, nós temos até uma igreja para ir, mas quando nós chegamos nessa igreja, nós não encontramos alimento, não encontramos nada. Nós chegamos ali e são apenas palavras vazias, são coisas que não alimentam a nossa alma, a palavra não é pregada para nós, e nós estamos morrendo desesperados, porque não temos quem nos alimente. Nós temos encontrado isso por aí. Cada momento é uma onda nova, cada momento é uma invenção nova, e os pastores adotando essas invenções novas, e seguindo atrás dessas invenções novas, e abandonando o alimento antigo, a receita antiga, que o próprio Senhor nos deu. E a mensagem apostólica não é pregada, a Bíblia não é exposta, e esses homens vão atrás de novidades, dando novidades ao povo, e o povo percebe que essas novidades não alimentam, e morrem então de fome, dizendo, por favor, façam alguma coisa, venham até aqui, mandem pastores para nós, e nós não temos o que fazer. Nós não temos o que fazer. Eu e o pastor estamos ficando desesperados às vezes, o que vamos fazer? Como ajudar essas pessoas? Como ajudar essa gente? Qual é o grande problema? Não há pastores.